Pepe, em gravar o Mundial de 63 contra o Milan, com o Enfo, que a gente acabou de falar, no épico 4x2 no Maracanã, não deveria virar um filme? Não deveria virar um filme? Virar um filme? Exato. Sem dúvida. Eu acredito que lá no Santos Futebol Clube, esse filme, essa fita, está guardada no cofre com o maior carinho. Tinha que virar um filme, sabe por quê? Eu não fazia gol, quase ninguém. Enquanto o Milo, eu fiz gol de cabeça, a bola bateu na minha cabeça, foi lá na forquilha. Então, tem que virar um filme mesmo para eternizar. Tem, tem. É isso. O Gol Eterno. Que coisa fantástica. Pepe, então vamos dramatizar um pouco desse, em homenagem ao torcedor, vamos dramatizar um pouco desse segundo tempo, porque houve uma mudança de clima, o tempo virou, começou a chover. Ah, começou a chover. E o Santos perdendo de 2 a 0, precisando ganhar de 4 a 2. E o empate favorecia eles, né? E o Santos só tinha 45 minutos para fazer 4 gols. Nós estávamos no viciário e o Lula começou a pressão. E, de repente, a gente quase não podia assim, a gente quase não entendia o que o Lula falava. Os relâmpagos estavam... Choveu incrivelmente no intervalo. Maracana lotado. Foi a nossa sorte. O campo ficou aí. Foi a nossa sorte. Esse foi um pouco mais próximo à área. O outro foi de quase 40 metros, né? Eu nunca esqueço desse jogo, viu? Conta para a gente, hein, Miguel? Conta, conta. Eu nunca esqueço porque parece mentira. Até hoje o torcedor carioca está em dúvida, não sabe quem que fez o gol. Porque foi um escanteio e foi todo mundo lá para dentro da área, né? E cobrou o escanteio e eu pulei... Maldini, né? Maldini. Maldini, o central. Eu pulei com ele. E a bola bateu aqui na minha cabeça. Pum! Adivinha onde é que ela foi? Lá na Forquilha. Até hoje, ninguém comenta quem fez aquele gol. Foi eu que fiz o gol de cabeça. Então vamos aqui deixar registrado quem fez esse gol. Foi o seu Mengalvio. Mengalvio Figueiro. Figueiro. Na Forquilha. Na Forquilha. Foi lá na Forquilha. E foi totalmente consciente. Você subiu na bola pensando que... Eu subi. Eu subi com o Maldini. Eu me lembro... E olha que subi com o Maldini... Era alto, não era? Era alto. Eu subi, rapaz. Aí a bola bateu aqui e foi lá na Forquilha. Capitão da seleção italiana. Aí eu pergunto... Aí eu pergunto... Era para perder esse jogo? Não tinha como. De jeito nenhum. Os deuses estavam, né? Estavam entre vocês.